Mais um dia se passou, tô com mais um aprendizado Sei que o pior de tudo é o cada um no seu quadrado Mas eu sou correria, brau, tu tá ligado? Não tinha desenvolvida com a estratégia de um soldado Palavras lindas, não sei falar Cê é povinha foda, te julga no olhar Acha que tá arrasando e nem bom dia tem pra dar Mané, me viu no doce, mas não deu nada Falou, me alucou, até jogou o doce na minha cara Ainda falava assim, ó, você de novo E eu respondia, tem que trabalhar, senhora É o bom do povo, tava dormindo Eles vieram me acordar, se quer respeito Então tu vai ter que plantar, porque nós sabe quem nós é desde pequeno Um chega mais fácil, outros começa no veneno Cê quer rap, quer talento, a humildade é o que te faz Sagacidade, irmão, é se almoçar com dois reais Cê tem dois mil, a puta joga na sua cara Se acabar um dia, porra, tu já não vale nada Falar que é cria é fácil, difícil é se manter criado, tá ligado O churé é aliado de otário, falar de crime é fácil E de mulher é mais ainda, difícil é dar o papo reto Na nossa língua, o papo de visão No trap é o rap, tanto faz, canto de coração Vivi em canto, sou sagaz Vem dia bala, sou sagaz Na zona sul Vem dia bala, sou sagaz Vem dia bala, sou sagaz Vem dia bala, sou sagaz Vem dia bala, sou sagaz